E teus vídeos, eles dão muito certo porque, na verdade, deu ou não é errado. É o triunfo... Vamos aprofundar esse pensamento. Não, é o triunfo do fracasso. É, pode ser. Eu gosto. Ou seja, tu traz cenas ridículas, patéticas, que acontecem com todo mundo. É. Eu falo o que todo mundo já sabe, basicamente. Não, não. Só que eu repito. Eu acho que tu tem um talento, assim, de mostrar aquilo que as pessoas negam saber. É, mas que elas já sabem. Mas negam. Elas ficam negando. É, mas elas já sabem. É. Mas lá no fundinho, a gente sabe. Mas aí a gente espera vir uma desconhecida para falar na sua cara. E aí você fala, ah, eu sabia disso já. São fragrantes, na verdade. A pessoa se sente... É, tipo isso. Fragrada. Ah, é bem isso. Boa palavra. E tu vai trabalhando os preconceitos, na verdade, de todo mundo. É. Os tabuzinhos. Os preconceitos. Os tabuzinhos. As tuas limitações. Isso. Com a música, com... A gente dá um jeito, né? Às vezes faz uns funks. Tu imaginava que tu teria esse teatro no YouTube? Que tu ia conseguir ter... Teatro, você diz o espaço ou a plateia? Os dois, essa interação. Então, eu não pensava nisso. Eu estava concentrada em conseguir colocar na internet as coisas. Apertar, publicar. E aí, o que acontecia depois daquilo, eu não queria saber. Então não tinha nem ideia. Eu só precisava... Eu concentrava todas as minhas energias em publicar o vídeo. Porque tem uma interatividade maluca, louca. É o YouTube, né? Ele faz essas coisas. Mas muito contigo. É, porque eu acho que rola uma proximidade da família Jout Jout e eu. E aí, a gente fica, tipo, íntimo. É muito comum eu estar na rua e alguém falar, Jout Jout, você é minha melhor amiga e você não sabe. Porque tem essa coisa assim, sabe? Tipo, eu estou lá esculhambada no computador deles. E aí, tipo, a pessoa vê e vê que eu estou de pijama fazendo vídeo. E aí, ela pensa, ah, eu também às vezes fico de pijama um dia, assim, sabe? Mas esse teu desleixo não é calculado? Não. Então, tem gente que acha que é, né? Mas, na verdade, é isso aí. É o que é. O teu pijaminha é bonito. Ah, ué. Eu gosto de coisas que eu acho bonitas. Às vezes, outras pessoas também acham bonitas. Às vezes, não. Às vezes, as pessoas falam, porra... As pessoas criticam, muitas vezes, o teu pijaminha. Criticam. Mas tudo bem. Ah, criticam... Não, sei lá. Já vai calhar, assim... Não. A gente fica ofendida. Não, porque é isso aí, né? Fica ofendida com o quê? Eu vou mudar isso aí? Eu não vou. Eu vou continuar usando o pijama, sabe? Fica ofendida com o quê? Com... Maus tratos aos animais. Com quando não entendem. Quando não... Porque, por exemplo, maus tratos aos animais eu também não gosto, não. Mas eu achei que você estava falando, tipo, ofendida com alguma coisa diretamente a mim. Maus tratos aos animais é diretamente a ti também, não? Porque eu tenho cachorros ou porque animais... Porque pertence a esse universo. É, eu não gosto de maus tratos aos animais. Correto. Tu tem duas cadelas, né? Eu tenho. Tenho duas. Margot e Peralta. Lindas. Estava com elas agora há pouco. E aí me teletransportei para cá. Tu percebe a ambição da pessoa pelo nome que dá aos cachorros? Qual é a ambição em Margot e Peralta? Nenhuma. Mas eu sou uma pessoa ambiciosa um pouquinho, eu acho. Eu não sei. Talvez tu tenha se tornado. Mas talvez pelos cachorros, não. Será? Algumas pessoas se colocam Napoleão, Freud, Lacan, entendeu? Você tem cachorros? Não, eu não tenho. Qual o nome que você colocaria se você tivesse? Se eu tivesse, eu também colocaria, tipo, enrolado, alguma coisa assim. Ah! O que será que isso diz sobre você? Não é uma opção. Eu acho que é mais... Eu gosto de nome de cachorro, de cachorro, entendeu? Eu não gosto de personalidade e tal. Eu gosto de situações. Peralta é um adjetivo, né? É, Peralta é lindo. Peralta é lindo. Todo mundo acha que Peralta é um macho. Não sei por quê. Porque acham que Peralta é um nome de macho. Mas Peralta é um adjetivo sem gênero. É sem gênero. É tipo feliz. Tá, mas tu não gosta quando as pessoas não te entendem. Ah, é isso que a gente está falando. É ironia, mas tu usa muita ironia. Não, é porque assim, eu faço um vídeo e aí eu quero dizer isso aqui com o vídeo. E às vezes as pessoas entendem isso aqui. E aí elas não gostam porque entenderam isso aqui. E aí a minha vontade é sentar com cada uma dessas pessoas e falar, não, eu quero dizer isso aqui, mas aí não é possível fazer isso. Então eu só esqueço. Deixo pra lá. Tem um vídeo que eu falo isso que o nosso esforço diário é tentar esquecer a adolescência. Eu não tive. O que aconteceu? Eu fui pai muito jovem. Aí eu fui pra vida... Quantos anos você tinha? Foi aos 19 anos, 20 anos. Ah, mas rola uma adolescência gritante até ali. Não. Sim? Eu fui muito, muito responsável. Às 14 ou 19? Quantas crises, traumas horríveis. Eu fui muito responsável sempre. Eu também era responsável, mas não quer dizer que eu não me deixava abalar por amores impossíveis e espinhas que não dava pra me livrar e essas coisinhas. Os amores impossíveis, algum tu conseguiu realizar, não? Ah, sim. Mas aí não era impossível, né? E os teus amores impossíveis que tu não conseguiu realizar, tu fazia alguma vingança com eles? Não. Eu esquecia deles. Tu não fazia cartas, Amélia? Tu não usava esse teu talento pra... Não. Era aqui, ó, que acontecia. Eu olhava a pessoa e aí eu falava, eu amo você pra sempre. E aí, só que acontecia tudo e eu não sabia nem o nome da pessoa. E aí depois eu conversava com a pessoa, a pessoa falava qualquer coisa estúpida. Eu falava, gente, como? E aí eu esquecia e ia pro próximo Amor Impossível. História da minha adolescência inteirinha. Tu foi infeliz na adolescência? Não, era muito feliz, mas eu chorava muito. Pisciana, né? Era um drama sem fim. É, eu sou cercada de piscianos, então eu sei que é um drama sem fim. Então não tem como ganhar nunca do pisciano. O pisciano sempre ganha no drama porque parece que eles realmente estão sofrendo aquilo. A gente tá. Eu faço cena, você sofre. É, é isso aí. É assim que funciona. Mas o truque é você ignorar o nosso drama. Mas aí vocês não ficam ofendidos? Não, a gente se dá conta de que é só um drama. Não é real aquilo. Entendeu? E como tu conseguiu usar esse teu drama a teu favor? Fiz um canal no YouTube. Não. A ponto de terminar ignorando o seu próprio drama e não precisar de ninguém ignorar. Quando tu começou a ignorar o seu drama, entendeu? Entendi. Eu acho que eu não ignoro o meu drama. Eu acho que... Eu acho que... Eu vejo uma maturidade nos teus. Não, então, eu faço análise, né? Tu tem as contas pra pagar. Tem. O adolescente é quem ainda acredita que pode pedir dinheiro emprestado pra mãe e pro pai. É, tem isso. Quer dizer, são muitos fatores. Mas na medida que morre esse fiador, chega a vida adulta. Tipo, tu não tem mais ninguém pra pedir emprestado. Não é só assim. Tem a adolescência emocional também. Essa que pega. É aquela adolescência de... Ah, é? Você não... Então eu não... Essa adolescência que eu acho que é a pior. Sim. Mas essa adolescência vem do extremo, né? Qual o extremo? O extremo. Qualquer atitude é extremista. Ou é desse jeito ou não é. Ou não é. É, então. Essa adolescência aí que é terrível. Isso é adolescente. É. Mas isso é... Galera, eu já tive chefes assim. Gente com mais de 30, 40 anos. E aí você olha e fala, gente, acabou esse tempo. Vamos melhorar isso aí. A terapia te ajudou a encontrar essa temperança? Tu faz o quê? Uma vez? Duas vezes? Uma vez na semana. Há dois anos. Desde que eu comecei o canal. Um pouquinho antes de eu começar um canal, tipo, semanas antes. Ou um meizinho antes. Eu entrei na análise. E aí... Então toda a minha vida de canal foi acompanhada com análise. Melhor coisa que eu fiz. Nossa. Que é uma coisa louca. Essa vida. Mas... É uma fidelidade com o terapeuta. Terapeuta, não sei. É. Terapeuta, terapeuta. É o terapeuta. Que não mexe nesse time. Não troca. Não, de forma alguma. De forma alguma. Jamais. Então monogâmica até para o terapeuta. Eu sou monogâmica para o terapeuta. E é muito mais vaidosa pelos teus pensamentos, pelas tuas criações, do que pela... Aparência. Pela aparência. Eu estou sem maquiagem. Sem maquiagem. Na verdade rola um rímel aqui. E um batonzinhozinho. Mas não é nada carregado, não é? Não. É porque... Sei lá. É sutil. Eu não sou contra maquiagem, não. Sim, evidente. Óbvio. Eu sou... Eu adoro, inclusive. Tipo, quando eu quero usar, eu adoro usar. Mas tu acha que isso... Mas é porque eu quero usar poucas vezes. Faz com que essa tua suavidade, essa tua delicadeza seja para chamar a atenção das ideias e não distrair pela aparência? Não. Eu sempre penso nisso. Eu acho que eu tenho o nível certo de beleza para o que eu faço. Porque se eu fosse, tipo, muito, muito bonita e toda maquiada e toda... As pessoas não iam levar... Não iam... Elas iam achar que eu conseguia as coisas que eu consegui por causa disso. Só que... Porque é um preconceito horrível, né? É horrível. É um preconceito horrível. Horrendo. Gostosa. Parece que toda a tua promoção foi porque tu deu. Foi baseada nisso. É. Exatamente. Então, se tu é feia... Esse é o mundo em que vivemos. Monstro. Aí todo mundo acredita que a tua promoção é competência. E, de repente, tu só deu. É. É. Às vezes, isso deu. E não tem isso de feio e bonito, né? Na real. Tem. Eu sei que tem. Não tem. Ah, porra. Não tem tanto. Ah, se tu conseguir me tornar bonito... Eu te falo que não tem. Não, mas não tem. Não tem. Tem. Não tem. Não tem mesmo. E tem? Não. Tem, tipo... Tem pessoas que... Agora vai... Cirurgiou plástica agora, de repente. Não. Exatamente. Esse é um excelente exemplo. Porque você vê uma pessoa que fez muita cirurgia plástica, ela se acha muito bonita, possivelmente. E outras pessoas podem achar ela péssima porque ela fez aquelas cirurgias plásticas. Não tem como concordar. Eu gosto que quem logo fez a cirurgia... Fica assim, eu não posso rir. Eu não posso rir. Eu adoro esse constrangimento. É. Pós-cirúrgico. Mas tu acredita, então, que não existe beleza, belo e feio? Existe o quê? Não. Existe o gosto de cada um. Por exemplo, eu fui pra Flip agora, recentemente, em Paraty, com umas amigas. E a gente estava num... 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 Barzinho. E aí tinha um cara que estava fazendo as margueritas, sei lá. E aí uma das minhas amigas olhou pra ele e falou, Vamos procriar. E vamos casar agora. E eu quero você na minha vida pra sempre. Porque você é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. E a outra amiga olhou e falou, Meu Deus. Que horror. Ou seja... Nenhuma das duas estava certa. Não. As duas estavam. Percebe? As duas estavam. Esse é o ponto. Sim. Não tem. Não adianta. É muito fácil. Ah, você é feio. Tem que se esforçar pra realmente xingar uma pessoa, sabe? Feio é muito fácil. É muito gratuito. É muito incontrolável. Eu não posso controlar como eu sou. A minha aparência. Eu acho que tu tem o direito de pensar assim. Tô perto. E a pessoa tem o direito de contradizer a sua feiura falando. Ou seja, pra descobrir se a pessoa é bonita ou feia, dê tempo pra falar. E principalmente dê tempo pra ficar em silêncio. Então... E sim. A best Astro ALEVAD A CIDADE NO BRASIU A CIDADE NO BRASIU Obrigado.